Em vários postos de combustíveis da capital, o litro do etanol, que chegou a baixar para menos de R$ 3 no fim do ano passado, já está custando quase R$ 4. A gasolina também subiu de preço em relação aos últimos meses. Está em média a R$ 5,20. Se chegar a aumentar mesmo, como estão falando que vai aumentar, fica complicado para a gente, né? Porque o custo da manutenção do veríquico hoje está bastante caro. No segundo semestre de 2022, leis complementares do governo federal instituíram a redução do ICMS de combustível, gás natural, energia elétrica e transporte coletivo. Os governos estaduais alegaram que a alteração na cobrança do imposto impactou na arrecadação, provocou desequilíbrio nas contas e comprometeu a prestação de serviços essenciais. Em Goiás, a perda na arrecadação entre agosto e dezembro de 2022 teria sido de R$ 2,4 bilhões. Em decisão liminar, o ministro do STF, Edson Fachin, determinou que a União use o valor estimado das perdas causadas pela redução do ICMS para abater parcelas de refinanciamento de dívidas do estado de Goiás. E nesta segunda-feira, o governo federal decidiu que vai voltar a cobrar impostos pela comercialização de combustíveis no país. A cobrança de impostos federais, como PIS e COFINS, deve ser gradual e não vai ser unificada. Os percentuais vão ser maiores para os combustíveis fósseis, como a gasolina, e mais suaves para os biocombustíveis, como o etanol. Eu acredito que é justo. É justo que realmente os combustíveis fósseis sejam mais onerados do que o combustível ecológico. O etanol, principalmente para o estado de Goiás, é um produto muito importante para toda a economia. E para nós, empresários, é muito melhor vender o etanol, que é um custo menor para nós. As taxas de cartões, por exemplo, serão menores para o empresário. E é um produto nosso que enriquece a economia goiana. Desta forma, o que se pretende é que o total arrecadado será preservado. E a arrecadação não vai sofrer novas perdas. Os estudos estimam em 68 centavos por litro. Isso nós estamos tratando dos impostos federais, PIS e COFINS, que vão voltar a ser cobrados a partir do dia 1º de março deste ano. Em relação ao aumento da cobrança do ICMS da gasolina e do etanol pelos estados, o advogado tributarista explica que ele é inevitável. Foi feito um acordo entre os estados e a União, dentro do Supremo Tribunal Federal, onde reconheceu-se a seletividade, que é a essencialidade do óleo diesel e do gás de cozinha. Então, esses dois itens ficaram regulados no teto do ICMS dos estados, todos iguais, em 17%. A gasolina e o álcool já não foram considerados essenciais. E eles voltarão a ter alíquotas, assim como tinham em anos anteriores, em valores acima dos 17%, que é a taxa dos estados de um modo geral. O motorista continua se sentindo um refém de toda essa situação. Fica complicado, né? Porque sempre a dor é no nosso bolso. A conta nunca fecha, né? Pra você ter uma ideia. Então, vai ficar cada vez mais difícil.